Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, meu amor. Vem cá, vem cá, meu amor. Vem, vem, vem. Você é teu, Bruno? É esse hoje? É meu, é meu. Comprou agora? Comprei. Acabei de comprar. Essa fazenda agora? Depois que o Danilo Gentili abriu as portas, a oportunidade para mim, que mudou a minha vida. Aí chegou o Toguro com a maçã maromba, aí a minha vida melhorou. Agora que o Danilo é fazendeiro. Abre a porta da fazenda que chegou o fazendeiro. Ela está te ouvindo. Ela está te ouvindo. Ela está muito brava contigo. Minha doçura. Minha doçura. Vem cá, minha doçura. Vem cá, minha doçura. Vem cá, minha doçura. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Está dançando contigo. Vem cá, moleque. Está me dançando, né? Vem cá, vem. Como é que ela fez? Ela faz assim. Está te olhando. Está me olhando, meu amor. Está me olhando, minha doçura. Vem cá, minha doçura. Vem. Lá vai. Vem cá, mãe. Vem cá, mãe. Vem cá. Vem cá, mãe. Vem cá. Vem. Ela vai te dar. Vem cá, mãe. Vem cá. Olha. Vem cá, vem. Olha, lá vem o... O Bruno, tipo, a gente está com medo do Bruno, ele ali, olha. Olha, olha. Olha aí. Minha doçura. Vem cá. É, minha fazenda. É, abre a porta da fazenda que o fazendeiro chegou. Chegou. O fazendeiro chegou. Epa, lá vem ela, vô. Lá vem ela. Vem cá, meu doçura. Vem cá. 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 Epa, lá vem o vizinho. Vai. Bora, bora. Tomar café na sua fazenda? Ô? Tomar café na tua fazenda? Vamos tomar café na minha fazenda. Com o meu amigo Roniê. É. Vamos lá. O meu amigo Roniê Silva. Ex-prefeito botou o mandato de Benevígio. Tomar café lá com a gente. Com ele, né? Se inscreva no canal. E aí, galera, o seguinte, olha. Comprei muita fazenda. Agora é só pra fazer. Abre a porta da fazenda que o fazendeiro chegou. Eu acabei de comprar fazenda. Agora vou conquistar muito amor. Eita. Se inscreva no meu canal, galera. Dê seu like, compartilha, ative o sininho e vamos ver com a gente. Porque aqui é o Bruno de Ferreira. E que arrasta pra cima que nós somos maçãs maromba. Alô, que algum do meu amor? Maçãs maromba não acabou. E não vai acabar. A gente vai continuar. Muitos querem nos derrubar. Mas Deus nos mantém em pé. Porque Deus é maravilhoso dentro do mundo. Deus abençoe vocês, minhas doçuras. Vamos juntos. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí